E o Pombo, Pombo Richarlison, garoto de apenas 22 anos na Seleção Brasileira no Real Madrid no futebol. Apeito o árbitro, começa as emoções. Foi forte, vai, Brizola. Já deixou uma cação pra trás, um toque pro meio. Olha só pra Brasileira. E o chute sobre o gol de ideal. Chegou batendo o Bruno de Marans. Vini começa on fire pela Esquipe, sabe? Cruzamento, olha a chance. Mané, dominou. Perdeu. Perdeu, já vi impedimento. Isso é do jeito que ele sabe, é do jeito que ele gosta do cruzamento. Gol! Gol! Eita, Lucas Paquetá! Paquetá, gostei de curtir. Veja o espaço que teve o craque Vinícius Júnior. Paquetá pediu. É por aí. Lá vem Mané, tentando uma resposta imediata, vem atropelando falta de Sadio Mané. Pedrinho com 12 minutos, o Brasil tá na frente. Luiz. E com espaço, daqui a pouquinho eu vou com Pedrinho, porque Brizola chamou. Beleza de bola! E Charlson, cara a cara, bateu pro gol! Chutou pra fora! Perde a chance do segundo. Teve uma chance claríssima de marcar o segundo. Goitão Lucas, Saran é um jogador forte, consegue um cruzamento! Mano a mano pra beirada também. Pedala, Vini! Dribla, Vini! Acredita e cai, nada! Bola com o Senegal. O juiz deu pênalti! O juiz deu pênalti! O juiz da... Pênalti marcada em Vinícius! Pênalti! Pênalti pra seleção! Alô! Muito bem! Deu impedimento? Divinho! Amento, CIS de novo no bate-rebate, olha a sobra! Pobo! Sar, tá fácil chegar por aqui, hein? Trave, a bola vem pra entrada da pequena área, o chute de primeira! Gol! Al! Jogo bom! O Senegal chega ao empate com o Rabib Djaloné. Acreditou no talento, perdeu a bola. Trave no jogo aéreo, mais uma vez, o cruzamento, a tentativa passa pelo Militão. Vini! Tentou aqui, uma lambreta, uma carretilha, não passou. A bola não vem. Sar! Sar! Sar é impressionante. Sar é fisicamente, um jogador impressionante. Ismaila Sar tem 25 anos. E o pouco... Os poucos... Vem pra dentro, vem pra cima. Mané, o cruzamento. Apresentação. Sar! Mané pediu, Sar bateu! Perdeu, perdeu, Ederson! Vacilo do Vinícius! A realidade, Luiz, quando o Brasil recupera a bola, o Ayrton tá atrás. Vem pra entrada da grande área, cai. Bruno Guimarães, Paquetá. Tem cruzamento, a bola ficou curta, o chute do primeiro do Malcom. São só da frente, lá vem o Brasil, com o Bruno Guimarães, com o Vini, o drible, quase! Ele é metido numa caneta ali na grande área. E o Bruno des... Na segunda trave, o Brasil, um pro Senegal. Lá vem Danilo, solta a bomba! Sar! Travado no cruzamento. Será que na grande área? Danilo bateu pro gol, soltou. Tem cruzamento na segunda trave, agora o toque pro Diálogo! Gol! É de Senegal! Mas de Senegal! Mané! Gol de quem sabe, gol de quem conhece. Ele joga muita bola! Trescida aqui em Portugal. Vamos ver agora. Na área tem sobra. Tentativa do Marquinhos, a bola sobe, vai entrando! Gol! E de qualquer jeito, dá um contra-ataque pra Senegal. Que tem... Lá vem Senegal. Cruzamento. Colibali pro meio. Brasileiros pedem um escanteio, aliás, pedem um impedimento. E o Senegalese... Rony! Rony! Ainda ele! Como briga, como acredita, não se entrega jamais! Rony deu um agitado. Brasileira, Alex, Vinícius... É o Mané! Mané! Vem pra cobrança, bateu o pênalti! Opa! Três jogos, duas derrotas, pras duas principais seleções africanas. Entendeu? Pro Marrocos, vai... O... Vem說... É o precisamente... Obrigado.